E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez e hoje eu vou gravar aqui um vídeo patrocinado pela Iloar Cosméticos e a DCG Seguros. Bora começar uma partida, valeu demais! Galera, não esquece de deixar o seu like, de seguir o canal, de compartilhar, tamo junto aí, valeu demais! Cadê? 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 É o 2302, cadê os caras aí pra gente continuar a nossa saga aí? Subindo esse rating aí. Pô, não tá nem começando mais minhas partidas. Não tô entendendo. Como é que eu peguei um cara de 1067 de rating? Ainda vou jogar uma siciliana aqui. Estranho isso aí, né? Opa, olha esse chequinho aqui, ganhando esse bispo. Não tô entendendo. Na outra, caiu um cara de 1900, né? Não tô entendendo. Tem uma coisa a ver com essa liga nova aí, 206, divisão e não sei o que. Bom, esperando aqui o Kuang, Kim, Bin, fazer um lance. Vamos jogar aqui uma London invertida contra essa hatch. Perfeito, né? Colocando uma meia, tá esfriando. Bisp F5, E6, Bisp D6, né? Ainda tem um cavalo H4 chegando aí pra pegar o meu bispo. Eu não vou deixar. Hoje não, hein? Opa. Hoje não, né? Esse cavalo faz em H4 aí, né? Por que ele jogou esse lance igual? Não sei. Ah, pior que dá pra jogar cavalo G4 assim. Eu não joguei cavalo G4, né? O C6, o sólido. Aqui o cavalão. O cavalinho. A gente vai... Nossa, que isso? O que eu fiz, né? O que é esses caras que eu tô jogando hoje, né? Quem que são esses caras? E aí eu jogo uma London aqui pra... Pode jogar G5, né? Onde é o jogo? Será que ela vai de novo? Bom, já sabemos que ele vai vir de cavalo H5. Vou dar aquele Azinho pro meu bispo, né? Mesma posição. Coisas invertidas. Interessante, né? Não sei que ele vai já com D5, porque ele jogou D4 na outra, mas na verdade não dá pra saber, né? Eu sei, né? Na verdade eu não sei. Estamos aí com... Uma posição bem comum, né? Típica. Ele pode já com D6, D5. O bispo tem aqui, aqui, aqui. Aqui, né? São vários lances aí, planos que eu consigo visualizar e passar pra vocês aí o que vocês acham, né? Jogou D6. Tem que ficar de olho no D5. Se jogar E5 eu penso. Pensar... Né? Eu tenho que ficar de olho no garfo. Claro que... Às vezes chega, né? Jogou o cavalo D5. Ele tá fazendo vários lances aqui que fazem bastante sentido, né? Coisa que ele não fez na outra partida. Tá, né? Jogar um D2. Jogou o bispo aqui em F6. Vou atacar aqui rapidamente, né? Por que não? Por que não, né? Colocar uma pressãozinha. E ele pendurou D6, né? Tá defendido. Tá defendido. Eu ataquei a torre, eu ataquei o bispo. Se eu capturar o bispo, torre e porra. Nossa. Que posição triste, né? Tá. Que seja esse aqui mesmo. Eu queria ser tranquilamente... Cavalo E4. Que não tem motivos aqui pra pânico. Pensei aqui nessa pressão da diagonal, na captura, na captura, no ataque. Como é que é isso aqui? Vamos tomar esse aqui, né? Tá. Tá atacando minha dama. Tá atacando minha dama. Tomar de dama. E aí ele vai já bispo. É... Qualquer coisa. Lembrando que essa torre também tá no ar. Galera, nunca aconteceu de... Sei lá, ganhar tantas partidas assim em tão pouco tempo, né? E ainda vai ser um vídeo curtinho, né? Como é que é isso aqui? Cheque... Cheque... Lembrando de novo, né? Que eu tenho uma pressão na torre aqui de A8. Que dificilmente ele vai me capturar aqui D6 e... Levar minha pressa porque a torre dele vai estar caindo, né? É um adversário aqui do Vietnã. Capturei aqui o golpezinho, né? Ataquei a dama, ataquei a torre, ataquei peão. Boa, né? Bom, galera. Isso aqui... Nem requer análise, né? Quero agradecer a todo mundo que tá assistindo. Tamo junto. Valeu demais.